Meu orgulho me tirou Do jardim Sua humildade Colocou o jardim Em mim E se eu Vender tudo Que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha De graça O recebe Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Eu quero Conhecer Meu Amado É O mais belo Entre milhares E milhares Meio Meu amado É O mais belo Entre Milhares E milhares Gente Eu nem posso gritar Muito por causa De clarinha Mas cara Esse louvor É top De top Agora eu vou falar Com vocês Vocês viram aí Que eu tô assim Né Fiz Eu não sei me maquiar direito Mas eu fiz uma parada aqui Vai ficar diferente Né Gente Que hoje é sexta-feira Então vamos nos Maquiar nos produzir Pra ficar em casa mesmo Né Porque 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 eu sou dessas Oi Cássia Moiano Leila Cristina Janete Santos Aninha A paz Maria Linda Paz também Obrigada Cássia Cássia Moura Verdade Verdade Janete Oi Rosemary Ana Paula Lima Verdade Leirinha Gilmara Lindona Carla Maria Não me arrasa Bonita Gente Compartilha Pelo amor de Deus Ah não acredita Aninha Tá descarregando Essa porta Melhora Janinha Em nome de Jesus Flavinha Obrigada Oi Lu Edilene Ana Paula Lima Cássia Moiano Cássia Moiano Falei Andréia Medeiros Oi Lindona Beijo pra Flórida Welcome Não sei falar Maurinho Bonito Cristiane Santos Beijo meu amor Obrigada Oi Sarinha Muito lindo esse louvor Né Sara Jussane Jussane Eu mesma Mauro Oi Juliane Obrigada Josefa Vaneinha Vaneinha Sapzitskin Oi Gi Obrigada Oi Marcela Beijo no seu coração Marcela Reis Roselane Rosa de Barbie Né Ana Sempre Celinha Melo Oi Vanessa Bonita Obrigada Paju Camila Zane Adelúcia A paz do Senhor Jesus Lucíria Não me arrasa Aninha Felipe Obrigada por compartilhar Camila Neves Aninha Felipe Vamos fazer um leãozinho muito lindo de mamãe Catinha Renzi Acho que eu falei Não Maria Alves Boa noite Roselane Emily Lindona Rosana Bonita Não me arrasa Rosana Tamo junto Bonita Gente Obrigada Quem puder compartilhar Eu agradeço Até eu tô achando esquisito Mas enfim Né Oi Marisa Tudo bem Que friozinho Tá fazendo Margem Margem Bonita Obrigada Marisa Boa madrugada Edilane Último Gente Vou abaixar Ai Deixa eu mostrar Ó a Carolina Dando oi Dá oito Oi 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 Alcione Bianca Castelli Boa noite Boa madrugada Oi Adriana Bezerra Tá bom Rô Beijo Tá bom Maurinho Mas é pra voltar Bonita Você não me arrasa Não Gente Olha que coisa Mascute De mamãe Oi Calibrito Olha isso Olha isso Olha que lindo De mamãe Olha gente De mamãe É pra um chá De bebê Da cliente Eu montei ele Só pra tirar foto Né Aí tá frio demais Né Marilsa Oi Ana Paula Lima Meirinha Vieira Bonita Marjorie Aí Ela encomendou Né Vou entregar amanhã Ah Então tá bom Maurinho Oi Luciene Silva Boa noite Bonita Oi Aninha Felipe Galdino Elizabeth Azzori E aí a gente vai tá fazendo Vou botar Botar aqui na mesa Pra vocês verem Que tamanho ele vai ficar Tá bom Jesus Mauro Deus me livre Não aguento essa frieza Toda aí não Cinco graus Deixa eu botar aqui Ah tá Uhul Calma aí Vai lá no azul Calma aí gente Consegui Vai lá Rosivânia Boa noite Beijo pra Pernambuco Olá Juarez Neidinha Tô te esperando até hoje Neide Pelo amor de Deus Eu não me arraso Carol Carolzinha tá aqui Ela vai arrasar com a tua vida Só que não né Mas eu vou arrasar com a tua vida Gente Pra quem não sabe Não sabe A Neide Mendes Que tá aí Foi ela que fez A minha agenda Minha camisa rosa de Barbie E a minha caneca Tá Se vocês quiserem Personalizar alguma coisa aí É porque tá debaixo do avental Não dá pra vocês verem Não sente Tá Thaís Lu Simone Silva Ah Por que Eu de bude Beijo Meu amor Eliette Barbosa Karina Silva Melhora Aninha Em nome de Jesus Tá Oi Pati Marques Belo Horizonte Jesus Vai aprender sim Eliette Obrigada Aninha Por compartilhar E melhoras Tá Em nome de Jesus Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Eu só queria brincar Não Acho que aí dá pra ver Vê se tá legal Gente Que bom Que bom Meirinha Sim Ah tá Oi Marido da Cássia Moiano Alex Não arrasa com ela Bonito Pelo amor de Deus Hoje o bonito Hoje o meu bonito Tá dormindo Que ele Me ajudou Essa madrugada Com a Clarinha Ficou até 13 e pouca Da manhã comigo Pra eu terminar Outras coisas E aí gente Ele tá mortinho De cansaço De repente Se ele acordar Né Kelly Brito Primeira vez Uhul Marta Frederico É biscuit Martinha Tayane Oi bonita Clemilda Oi Michelle Não chegou nada Tamo no começo Sabe o que eu falo Pra caramba Falo com todo mundo E é desse jeito Ana Paula Lima Matos Tudo bom Lindona Missionária Edna A parte Senhor Jesus Bonita Gente Compartilha A gente vai fazer Esse leãozinho Lindo de mamãe Foi nas cores Que a cliente pediu Que a festinha O chá de bebê Vai ser amarelinho Com laranja Tá Eu separei Eu tirei fotinho Dele na base Mas eu separei Que é pra dar Uma secadinha Mais Gente Gente Vocês nem fizeram Uhul Pra Kelly Só o Mauro Vai ficar assim E o nomezinho Aqui na frente Só que eu deixei Ele pra dar uma Secada Oi Calma aí Oi Gabi Araújo Lindona Que a linha Todo mundo Que a primeira Vez Ganha Uhul Boa noite Clemilda Flávia Flavinha Boa noite Cala Maria É o nosso Hospício Aí eu vou deixar Ele aqui Separadinho Deixa ele aqui Nossa Imagina Oi Cleodete Chegou atrasada Não Lindona Ó Kelly Tudo uhul Pra você aí Um monte de uhul Então vamos Vamos lá Né Mauráticas Eu prefiro Mauretes Ó Quem gosta do Mauro São mauráticas Que ele falou Seria melhor Mauretes Né gente Clemilda Perdeu não A gente vai começar Agora Grace Rico Olá Meu amor Monique Reis Boa noite Obrigada pelo carinho Fazendo janta Obrigada Márcia Regina Correia Beijo pra Enrolei a língua Tudo bem A gente volta Beijo pra Bragança Paulista Interior De São Paulo Marcinha Beijo Flavinha Olson fez também Oi Itais Lima Reis As aulas Saludos do México Graças Papai Ah tá Oi Jessica Saludos do México Rincón Grace Rincón Vamos lá Bonitos e bonitas Que eu falo muito E ó Mesmo congelando Aí gente Compartilha Pros corujos E corujas Que estiverem aí Enroladinhos Nos cobertores Estarem aí com a gente Tá Não Você já comeu Sabe porque Ela não tá conseguindo Por causa do nada De hoje Você dormiu pra caramba Né Ah tá Que pena Não Que gracinha Que lindo Calma aí Gente Não me arrasa Não Mauretes Não é né É bem melhor Oi Raquel Cristina Lindona Glécia Santos Muito fofinho Né Glécia Beijo pra Campo Grande Manto Grosso do Sul Pode vir Empate Vem que vai ser Um prazer enorme Tá Oi Jaque Nascimento Bonita Segunda Vez na live Muito bem Vinda Novamente Se vocês puderem Compartilhar Eu agradeço Eu tô pegando Aqui uma massa Natural Porque eu tenho Aqui A massa Amarelo Só que ela é Bem Forte Oi Josiane Marques Tudo bom Lindona Vai fazer votação Maurete Vai ganhar Eu sou do Rio Kelly Eu sou do Duque De Caxias Olha Olha Você não me Inventa Não Ai 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 Se vocês Perceberem O amarelo É até mais Pigmentado Que ele E ele já Tá bem Mais seco Então eu quero Bem mais clarinho Pra chegar nessa tonalidade Quando secar Porque a gente sabe Que a massa Escurece Até três tons Depois de seca Se eu não me engano Então Eu quero deixar Nessa tonalidade Então eu vou Tá misturando Com a massa natural Beijos Rosas de barco Pra todo mundo Ó Vocês moram No meu coração Tum 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 Jéssica também Dindo Que de Caxias Não me arrasa Bonita Oi Sandra Robel Bonita Tudo bem Esse dali é da cliente Né E eu vou Tá fazendo Agora Eu sou do centenário Jéssica Perto do décimo Quinto Perto do preso Nick Linda né Essas massas aqui São da JL Que vocês encontram Com o professor Paulo Figueiredo Gente Por falar em Paulo Figueiredo O Mauro é do Paulo Norte É Dia 14 de julho Gente Pessoal do Rio Quiser aparecer Na inauguração Vou tá lá Fazendo oficina Com vocês Mari Cavalcante Outros professores Vão tá lá Fazendo oficina O próprio Professor Paulo Tá Vai ser top de top A partir das 10 da manhã Tá Quem puder ir Vai ser um prazer Imenso conhecer vocês Fazer bagunça Que você sabe Que eu sou dessas Né Então não me arrasa Não Que legal Kelly Eu morei lá Perto de Santa Maria Meu forrojo também Oi Fernanda Santana Vamos aprender Missionária A lua de Nova Iguaçu Oi Verônica Gonçalves Pertinho Ô Jéssica Dou aula sim Dou aula aqui em casa Olha lá Olha lá Cristiane Vai mesmo Vai mesmo Vai ó Leve 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 Metida Luciano Vai conhecer o professor Paulo amanhã Yara Correia Olá Tudo bem Ó Tô dando só uma clareada Na massa Com a A massa natural Tá Pernambuco Fê Pode vir Pátia Virônica Vou fazer de tudo Pra ficar gravado Tem vezes que o Face próprio Não grava né Mas eu sempre coloco Pra deixar gravado Tá Ai que vão Lidy Ó Vamos pegar uma bola De 50 milímetros Bolinha de 50 Gente se vocês quiserem Que eu vá onde vocês moram Não é pretensão Amanhã não Cara Marca aí A garagem da casa de alguém Aí de vocês Marca com as meninas Que eu vou Tranquilinha Fazer bagunça Com vocês Claro Pessoal que tá iniciando Né Que bom Lidy Bem vinda novamente Pessoal Às vezes Tá iniciando E não tem Assim Facilidade de aprender Por live Ou por vídeo Né Eu mesma prefiro aula Presencial Eu gosto muito Fiz aula também De rostinho Professor Paulo Nossa Show de bola Oi Elis Oi Elis Não me arrasa bonita Ao vivo Yasmin Tudo bem Bonita Compartilha pra mim Hermelinda Boa noite Flavinha Flavinha É só você marcar Flavinha Imagina Gente Falei isso na outra live Imagina eu indo Pra cidade Estado de vocês Nossa Se for pro sul Eu vou congelar Lé Oi Elis Melinda Ó Abri a massa Eu vou só encapar Tá gente A cabecinha dele é bem básica É uma massinha assim Grossinha Tô só encapando Tá Porque a gente conversando Acabo esquecendo de De falar Obrigada Yasmin Yasmin você é a primeira vez Yasmin Obrigada Elis Você arrasa Bonita Josiane Josiane Rufino Primeira vez Na live Uhul Gente Cadê o Zuhu Pra recepcionar A Josiane Oi Ana Goia Ô Mauro Tem que ser Rosa de Barbie Andréia Medeiros Bonita Da minha rasa Tá bom Flavia Amo sopa Cassinha Marca aí Marca aí O pessoal Que tá chegando Ó gente Esse ursinho Pra topinho De bolo Pra enfeite De mesa Centro de mesa Também Tá Não é tão pequeno Tá com quase Treze centímetros Tá Ele é muito lindo De mamãe Beijo Meirinha Obrigada Lindona Oi Lidiane Chegou agora Olha quanto Uhul Pra recepcionar Primeira vez Que lindas É o Uhul Das Corujas E Corujos Oi Thalita Pinheiro Yasmin Primeira vez Uhul Gente Uhul Pra Yasmin Também Tem que ser Rosa de Barbie Gente Pra comprar O gorro Pra mim Ah é Elis Angela Elis Pelo amor De Deus O povo Vai me matar Se vai demorar Muito Se bem que Não tem como Ser rápida Gente Misericórdia Ó A gente Tirou o excesso Agora tem que Alisar Bem Tá gente Porque é uma Cabecinha dele A cabecinha dele Tem que ficar Bem lisinha Tá Se não Não vai ficar Legal Então é Alisar Com a palminha Da mão Tá Sim Eu fiz Uma cabeça Aqui Com a bola De 30 Ó Eu tinha Feito a cabeça Antes de fazer O corpo Claro Que ficou Totalmente Desproporcional Então eu sugiro Que faça Primeiro corpo Depois vocês Façam a cabeça Tá Deixa secar Separadinho Depois encaixa Deixa já O furinho Que vai encaixar Tá bom Porque Senão dá erro Daqui Eu já vou Passar a medida Pra esse Tamanhinho Aqui Tá bom Gente Bora pra mega Que é limito Uhul Cris A paz A paz A paz do senhor Jesus Bonita Boa noite Regina Souza Obrigada Estherzinha Beijo da tia Tati Beijo rosa de Barbie O Mauro tá aí Cris O Mauro tá aí Perturba ele aí Olha Deixa eu ver quem é Sidneia Você pode vender ele a 40 reais Porque ele é bem tranquilinho de boa Dependendo de quanto você gasta Tem lugar que as massas são caríssimas Tem lugar que a massa é 35 Então É complicado Mais de 40 reais De boa Grácia A gente começou agora Não tem problema não Lindona Bola de 50 Eu abri a massa E tô aqui Encapei E tô assoalizando Tá Só isso que a gente fez Fica tranquila Oi Reslane Boa madrugada Ela tá paz Mas por que Liz Ih Olha O Mauro que te chamou Que legal Tu vai ter que fazer um hamburguinho Né Acho que tem vídeo ensinando Ô Gabi No No YouTube E se eu não me engano Tem Você vai fazer um hamburguinho Deixa com um furinho E coloca Da cor da massa Do pão Coloca a massa Na caneta Acho que vai ficar bem bacana E o hamburguinho também Como se fosse uma ponteirinha Acho que vai ficar show Aí ó Em Rondônia é caro Tá vendo Obrigada por compartilhar Gente ó Tá vendo Bem lisinha Palminha da mão Alisou Ah Tati Mas tá toda amassada Não tem problema Vocês vão ficar lisando Até ficar Bem lisinha Aqui ó Então um pouquinho Posso deixar pra baixo Tá Tem que ficar bem lisinho Eu vou tá usando fibra de vidro Tá bom Oi Karina Boa noite Lindona Damiana Vou usar fibra de vidro Pra não correr o escudo de quebrar Tá bom Mas pode ser arame galvanizado Palito de bambu Uhul Camila Não me arrasa bonita Ó Vou furar aqui Não deixa ultrapassar não Tá gente Furei E aí a gente Espeta num isopor Meu isopor tá aqui velhinho Mas tá bom Ó Tá vendo E aí a gente vai reservar ele Tá Tá travando gente Me arrasa não gente Pra quem tá chegando agora Ó A gente vai tá fazendo esse leãozinho Pra topo de bolo Ou centro de mesa Tá Obrigada Pathy Ó A gente pode botar em cima da régua Ô Raquel Deixa eu pegar uma aqui Deixa eu pegar essa régua Que é mais forte Os números Você vai pegar a régua E você vai colocar a bola Vou botar aqui Já tá aqui E já tá aqui Deu 5 centímetros Tá Você vai medir direitinho A numeração Vai dar onde ela começa E dar onde ela termina Aqui deu 5 centímetros Aí você sabe que é uma bola De 50 milímetros Tá Forma menor Você vai ver quantos centímetros Que dá na régua E aí você vai poder saber Qual é a numeração da bolinha Tá Porque as vezes a gente compra a bola Mistura né No saco As vezes E aí a gente fica perdido Então se colocar na réguinha Dá pra você saber Tá Calma aí gente Ariane Penha Tá normal aí gente Que bom Arame galvanizado é ótimo Meire Tá bom Sidney Vamos fazer sim Não sei quando Mas a gente vai fazer Oi De novo Vou botar depois pra você É mais porque tem Então bota ela sentadinha ali Tuco Deixa ela sentar aí Acordou a pretinha Acordou Oi Virlane Cheirosa Bonita Da minha raça Obrigada Obrigada Virlane Aqui Cadê Olha lá dedirinha dela Junescal Gente Clarei acordou Mas muita calma nessa hora Eu tô aqui Olha lá Cadê 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 Titinho Titinho É Foi A irmã vai dizer Dizê né Que não Ô dó É a clarinha Gente Quem não conhece A clarinha Essa é a clarinha Tá melhorando Bonita Gente Quem não sabe Virlane tá dodói Só Deus Obrigada Obrigada Pathy Você vai pegar 39 gramas Tá gente Pro corpo Oi Oi Tá na cozinha Eu sei já da sala Deixa eu levar ela ali rapidinho Sai daí não Gente Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Não sei quem falou o que aí. Não me arrasam. É assim mesmo, vocês sabem. Hoje a gente vai estar fazendo leãozinho, Yara. Para topo de bolo. Ó, 39 gramas. Ó, bisei. Uma bolinha de 35mm, tá bom? Essa aqui é de 30mm, mas a de 35mm eu acho que é melhor. A gente vai encapar, mas aí não vai ser igual da cabeça. A gente vai empurrar aqui. Como se a gente fosse fazer um roistinho, tá? Vamos lá. Ah tá, Cris. Ó, vou fechando, empurrando para o meio, trazendo para o meio. E vou subindo a massa. Vai fazer uma coxinha. É, é o Emanuel. Ó. Uma alisadinha aqui. Uma alisadinha aqui. Uma alisadinha aqui para alisar. Oi, Soraya. Nada, Raquel. Qualquer coisa, se eu puder ajudar, né? Oi, Jaque. Oi, Viviane de Juan. Não, Michelle, não vou fazer com molde hoje, não. Amanhã, eu pretendo fazer a aula do molde fofinho pé do professor Paulo para fazer o herói. A pedido de uma colega de trabalho, né? A amiga pediu para fazer... Ó, fiz a coxinha, não vamos deixar redondinha. Vamos achatar contra a mesa, ó. Girando. Para ele parar em pé. Não deixa pontudo, ó. Desse jeito. Oi, Ana Paula Lima. Aqui não está calor, não. Eu fiquei com calor agora de correr para lá e para cá, para levar a Clarinha. Vanesca Souza, não é todo dia. Oi, Natália. É quando a Clarinha deixa. Igual agora. Vocês viram que ela acordou. Aí, só Deus. Se a Caroline não conseguir acalmar ela, aí... É... Aí eu vou ter que parar e tudo. É porque ela é pequitita, tem ainda nos outros, tal, tal, tal. Vocês têm que ter muita paciência aí, pessoal que acompanha sempre, né? Aí... Eles já estão já acostumados. Que... Só Deus. Ah, Jaque. Puxa, meus sentimentos. É complicado, né? De uma mãe perder o filho. A gente vai fazer o leãozinho. Parabéns para a Manu. Que Deus conforte o teu coração, Jaque. Complicado. Muito difícil. Mas que Deus conforte o teu coração, tá, meu amor? E vamos para as patas, Jaque. 10 gramas para as patas traseiras. Quem tá aí chegando é sempre as lives da madrugada. Porque é complicado demais. Igual quando eu anunciei que ia fazer a live, ela tava quase dormindo. Dormiu. Eu demorei um pouquinho e vim pra cá. Só que aí ela tem o sono leve. Como ela tá enjoadinha, né? Acordou logo. É verdade. Sinta-se abraçada por todas... Todos nós. Ó. Bolinha. Ó. Pra frente e pra trás. Ó. Fica aqui um lado mais gordinho que o outro. Ó. Eu só vou pegar aqui, ó. Ó. E já ficou a patinha traseira. Tá? Aqui ele tá com... 4 centímetros, tá? Vamos fazer a outra. 20 anos você aí, né? Difícil. Vamos fazer pro outro lado. Esse daqui eu fiz muito. Ficou muito magrelo. A gente aperta aqui. Voltei. Tem 4 centímetros, Yasmin. Oi, Dayana. Sorteio, Dayana. Não me arrasa. É verdade. É uma dor muito grande. O que a gente pode fazer mesmo é dar força, né? Em nome de Jesus, Lu. Já deu tudo certo, tá? Tá travando ainda, gente? Pelo amor de Deus. Logo agora. Ó. 4 centímetros. Aí trava, o pessoal já vai embora, né? Ó. Vou pegar esse canudinho aqui, ó. Que é desses que a gente faz pirulito de chocolate. Ó. Mas se vocês tiverem outro, tudo bem. Que esse daqui ficou o tamanho ideal pra fazer. Vou marcar aqui 4 vezes. Vou mostrar pra vocês. Ó. É 4 centímetros, Simone. 4 centímetros, tá? Com 10 gramas. Oi, Márcia Ricato. Voltou, Jacque? Tá bom aí? Ó. Fiz 4 marcações com esse palitinho de... Que a gente faz, né? Pirulito de chocolate. Oi, Coruja. Tudo bom, Denise Martins? Oi, Suri. Ficou linda, né? É bem tranquilinho de fazer, gente. E agora, pra gente poder encaixar nesse corpinho, a gente vai fazer o quê? Ele em pé é assim. Eu vou colocar ele de lado, virado pra mim. Ó. Essa aqui vai ser a patinha traseira direita. Eu deixo parabéns pra ela, Maurinho. Oi, Lenir. Leila Francisca. Ó. Eu vou assim, de ladinho, ó. Achatar um pouquinho aqui. Ó. Não sei se vocês estão vendo. Achatei aqui, porque aqui a gente vai estar encaixando no corpinho, ó. Tá vendo? Vou botar pra vocês aqui, ó. Ele sem achatar e ele achatadinho. Ó a diferença. Ó. Se você deixar assim, fica feio. Mas aqui, a gente já vai encaixar no corpinho. Oi, Salminha. Tá vendo a diferença? Então, é bom. Essa foi da patinha direita, tá? E esse aqui, eu vou virar pra cá também e achatar. Pra encaixar a pata traseira esquerda. Tá bom, gente? Assim. Que é pra encaixar bem. Tá bom? Oi, Dione. Cadê a cola? Cadê a cola? Colinha branca. Vou passar aqui no interior. Esse modelinho aqui não tem marcaçãozinha da pata. Mas se vocês quiserem fazer uma marcaçãozinha, pode também. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Aqui nesse vãozinho, ó. Vocês vão e marcam, ó. Tá vendo? Oi, Salminha Felipe. Oi. Ah, obrigada, Suri. Ó, tá? E aí, vocês podem estar marcando. Gente, quem quiser adquirir as ferramentas de uso da Virlene, vocês podem me perguntar, tá? Que eu respondo, passo o orçamento em box. Virlene tá dodói, não tá dando conta de responder todo mundo. E aí, eu faço o orçamento pra vocês. Não sou eu que vou mandar, não sou eu que vou fabricar, mas nós estamos vendendo pra, né, também desafogar um pouquinho ela. Pessoal que ganhou os sorteios das ferramentas de luxo também, fiquem calmos que vai estar recebendo. A Virlene tava aí com o workshop e não teve tempo, né, de estar mandando, mas acredito que essa semana tudo vai se normalizar. Oi, Flávia Vieira, bonita. Minha amiga Flávia. Paz do Senhor Jesus, bonita. Oi, Tati Vitória. Blanca Estela. Buenas noches. Graças. A Paz, Tati. Dayana, eu quando comecei, foi por causa do meu filho, né? Oi, Stephanie e Juliana. Grace Marcolino, bonita. Oi, Flavinha. Falei contigo, Flávia, bonita. Tinha mais de 100, Mauro, é porque a internet caiu, o pessoal foi embora. Falei com a Cris o quê, Flávia? Era pra eu falar alguma coisa com ela? Não entendi nada. Aí, como eu não lembro quem perguntou. Então, depois que eu fiz o chá de bebê do meu filho e tudo, eu comecei a fazer imã, pote, pote, eu vendi bastante pote. Até o pai da Flávia que tá aqui e ele já comprou comigo. Amo fazer pote. E o que eu acho que pra começar mesmo são os imãs de geladeira, chaveiro, pote, isso aí, cara, dá pra você começar a ganhar seu dinheirinho e fazer sua clientela. Depois você vai se aprimorando e tal. A minha também tá com um ano e três meses, Clarinha. Aliás, um e quatro meses que ela fez. Então, eu tenho mais três, são quatro. E aí, né, só Deus. Oi, Adriane, se livre. Obrigada. Ela vê sempre. Ela virou coruja, Flávia. E aí, o que eu te dou um conselho é esse. Verdade, Mauro. Ó, opa. Olha que fofura de mamãe. Muito lindo, não é? Deixa eu furar. Cadê Jesus? Pegar um, 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 coisa aqui pra eu poder furar. Por que você já deixa o furo? Porque caso você vá fazer um dia pro outro e seque, já vai ser mais fácil pra você encaixar, tá bom? Oi, Vinícius, boa noite. Né, Yasmin? A gente sempre começa com um pote e uma geladeira. Eita, Grace. Beijo pro Joaquim, de dois aninhos e cinco meses. O Lourenço, de um ano e um mês. E a Maluco, vinte e quatro dias, senhor. Beijo da Tia Tati. Beijo, Flávia. Deus abençoe. Tá bom, Jéssica. Eu sempre aceito aí o pessoal. Só não aceito quem não tem foto, que eu vou no perfil, eu oro que não tem nada. Aí eu não aceito. Mas se tiver fotinha direitinho. Desaprendeu, Grace. Ó, quem tá chegando vai ser esse leãozinho, tá, gente? Pra topinho ele fica com quase treze centímetros, tá? Então vamos continuar. Pras patinhas dianteiras são nove gramas. Tá bom. Ó, pra ela que já, 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 ela vai me mimir. Tá. Obrigada aí, pessoal que tá aí. Sempre tá acompanhando. Sempre tá compartilhando. Ó, nove graminhas. Pras patinhas dianteiras, tá? Obrigada, Leilinha. Ó, bolinha lisinha. Vai fazer a mesma coisa que você fez com as patinhas traseiras, tá? Oi. Oi. Quer ver aqui? Quer ver aqui, hein? Ah lá. Você, de novo, toda descabelada. E mamãe. Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui. Ai, segura. Eu não vou. Carinha, de novo. Hoje não teve DNA, Vinícius. Ei, ganhou celular novo. Ó, mesma coisinha que a gente fez na pata traseira, a gente faz na dianteira. É a clarinha De mamãe Né, filha? Calminha nada, bonito Você não tem loção, capilão Oi, Dani Elencar, bonita Ó, a gente vai fazer igual Fez pra pata traseira, tá? Você deixa uma parte gordinha Vamos achatar assim, ó E já faz a patinha A gente vai pegar e marcar Não sei se vai dar pra vocês verem daí Eu só vou fazer duas marcações Um Dois Só isso, tá? Pra outra é da mesma coisa Oi, Dani Vieira Bora, Dani Pra madrugada Hoje é sexta-feira Ó Marquei Agora, como a gente achatou as traseiras A gente vai achatar essas daqui também Você acha, Yasmin? Ó Quer aguinha? Quer aguinha? Pega lá a aguinha com a irmã Fala, irmã, aguinha Você dá isso aqui? Tô mesadinho Não, isso aqui não Esse aqui, ó Esse aqui Vai lá pra irmã Dá pra irmã A irmã não quer a aguinha Caroline, dá a aguinha pra ela Ó Achatei Igual a gente fez pra traseira Mas Ó Pra gente colar na frente, tá? A gente passa aqui E a gente vai colocar na frente dele Buenas noites Patrícia Delgado Herreira Saludos do México Sempre aparece um pelinho chatinho Ó Dá uma esticadinha Colinha Colinha Ó Ela foi lá? Ela não quis não Foi 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 a irmã Foi Ó, gente Opa Desse jeitinho Aqui vai entrar A O pelinho, né Dele Tá? Que que tem que 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 Agora Ah Tá Yasmin Calma aí Espera aí Que é desse jeito Tá? Calma, bonita Senão vai aparecer Tudo aí Pra todo mundo Não me arrasa Também não É, na Clara Calma aí Pronto Botei no peito Que aí ela vai ficar Tranquila Pois é, Mauro É assim É assim, Jaque Ó Ó como ela é Enxerida Tem aulinha dela Lá no canal Oi, Vanda Lopes Ó Pra gente fazer A jubinha Deixa eu pesar Aqui Que eu fiz De olho Tem 3.9 Bota 4 gramas Tá, gente Obrigada Amigada Ó Com os dois dedinhos Aqui, ó Vou rolar pra frente E pra trás Eu faria com as duas mãos Se eu pudesse Mas agora não dá Mas a gente faz Com os dois dedinhos Aqui Como se a gente fosse Fazer aquele focinho No Mickey, ó Que é uma coisinha Joada de fazer, né? Aquele focinho Ó Aí eu virei Achatei um pouquinho aqui E assim a gente vai levando, né, gente? Misericórdia Vamos marcar Vou marcar Pra ser o pelinho do pescoço Eu vou mostrar pra vocês Eu tô só marcando Tá? Com essa ferramenta aqui De foice Pode ser a faquinha Uma reguinha O que vocês tiverem aí Tá dando pra vocês me ouvirem, gente? Porque eu tô distante agora, né? Oi, Sandrinha Tancredo Nem me arrasa, Flavia Ó Ó, o Mauro colocou o link aí Obrigada, Maurinho Ó, eu só marquei E, ó, vou fazer aqui, ó Uma marcação mais profundinha Tá vendo? E aí eu vou colar aqui É o Guaraná dela Pois é, Ivonete É o Guaraná dela Vou deixar mais pontudinho aqui Ó E aí a gente vai colar Colar, meu amor Mamãe Mamãe Ó Tá dando pra vocês verem, ó Vai ficar aqui Tá dando? Beleza E assim a gente vai Pra gente tentar terminar hoje, né, gente? Pelo amor de Deus Já pensou? Tem que fazer de duas vezes E essa peça é tranquilinha de fazer Só que a gente conversa A gente vai falando Ela não quer que eu fique com a Com a mental Ela quer me expor uma hora dessa Pronto Pronto Calma aí, gente Obrigada, Cibone Ah não, ah não, ah não Quer pezinho de novo? Quer? Pezinho? Toma aqui Vamos voltar de novo Assim a gente vai, gente Só E só acontece comigo Isso porque o bonito Tá cansado, né? Aí foi dormir cedo Pronto Pronto Tá? Vou pegar lá pra mãe Dá lá pra irmã Dá pra irmã Dá pra irmã Dá pra irmã guardar Pra Carol Fala, toma irmã Ó Pior que não adianta não Isso é tudo vício do peito Obrigada, Grácia Aí a gente já pode vir E colocar a cabeça Ó Tem que deixar secar O ideal é deixar secar Eu não vou nem passar cola Ó Porque depois eu vou tirar a cabeça, tá? Pois é Deu ela Ela veio de novo Deu de novo Dá tchau pra eles Dá tchau pra eles Vamos fazer o focinho dele Não, Ivonete É com Bola de isopor também E 38 gramas De massa Cadê? Faz o papazinho aqui Tem papazinho Hum? Fazer o papazinho aqui Eu peguei esse mesmo amarelo E clareei Pra gente fazer o focinho Mais clarinho aqui Tá? Vou pesar aqui Quantas graminhas tem o focinho Que eu não tinha pesado também Fiz de olho Aqui deu 4.4 Aqui deu 4.4 Tá bom, gente? Aqui também? Não? Aqui? O papazinho? Papazinho Aqui o papazinho Tudo pra gente Poder terminar isso Hoje 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 Ei, carcinha Ó Fez bolinha A gente fez um rolinho E achata um pouquinho Ó Até ela ficar maiorzinha assim, né, gente? Não dá Ou eu faço com ela Ou quando o bonito tá acordado Ele até fica Mesmo sobre o protesto Mas em quando, minha filha Enquanto não dá, meu Já viu A gente passa uma colinha aqui E vamos colar aqui, tá? Pois é Saudade, né, Grácia? Deixa eu botar aqui, ó Esse foi o modelinho Que a cliente me mandou Foi um desenho Que ela até adaptou Modificou algumas coisas Como se a gente fosse fazer o ursinho, ó Eu boto no pote, ó Não endurece, não Só se rachar Os meus estão todos remendados Com durex Porque a clarinha pega Ela senta nos potes E assim vai Aí eu tenho que remendar Pra não entrar ar Se entrar ar, vai ressecar Vou pegar o marcador de boquinha E vou botar de ladinho O sorriso dele Ó Tá de ladinho Obrigada, gente Isso Com bola de isopor Eu usei a de 30 Porque eu não enchei aqui A de 35, tá? Mas você usa com bolinha De 35 milímetros E 39 gramas Ou é 38 Não lembro De massa Pede aguinha 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 Fala aguinha É Aguinha Tô enrolando Ela o máximo Que eu posso Pegar massa preta São duas bolinhas Piquititas Oi, Rosilane Boa noite Eu desde o Emanuel Que eu tô acostumada A fazer com eles no colo Se eu não tivesse em live Já tava sem roupa Já pela vó Uma hora que ela quisesse Sim, Paty Com essa Com essa Essa mesma quantidade Essas mesmas medidas Vocês podem fazer Todos os bichinhos Ó Bolinha Não tem pesagem Isso aqui é uma bolinha Piquitita Deixa eu só Se eu só pegar o negócio aqui Office Música 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 Amém. Ela vai pegar aqui. Voltei. Ó, voltei, bonita. Oi, Angela Lima, anjinha. Eu vou botar e pegar um boleador aqui no meinho, marcar onde vai entrar o nariz. E aí, do lado dessa marcação do nariz, vamos botar os olhinhos, tá? Quase terminando, que é pra botar bonitinha pra dormir. E aí, achato a bolinha e coloco. Calma aí que eu vou botar o carregador. Calma aí que é a aguinha. Deixa eu botar aí pra mim, por favor. Ó. Oi, Deise e Dayana, eu boto nos potinhos, tá? Não resseca, deixa que não tenha ar. Ô, véia, 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 véia. Foi a irmã, foi a irmã feia, foi. Ela vem correndo. Oi, Deise e Yara. Faz, Mauro, faz. Calma. Vai com isso. Bebe, bebe. Quer ver, Bobizu? Ali? Quer? Quer? Quer não? Quer não? Ô, meu amor, venha, peitinho, venha. Venha pro teu peitinho. Vai ter que aguentar isso aqui. Você não gosta disso aqui, mas vai ter que aguentar. Calma aí, hein? Não me arraso. A cor que ela pediu foi amarelo e laranja. Calma aí, deixa eu pegar uma... Uma fralda de pano era melhor. Ah, a blusa que tá aqui. Pronto. Ela não gosta de lado na frente. Oi, prima. Não entendi, hein, Mauro. Pra deixar a mamãe fazer, não? Não? Tem certeza? Vamos lá, então. Cadê o papazinho aqui? Não, não adiantou, Olivia. Tem nem como. Aqui o papai. Por quê? Oi, Gabi Leal. Por que ela não vai dormir? Isso aqui não é nem fome, que ela tomou mamadeira. É o vício. Lindo. É o vício, minha filha. Só Deus. Não é fome, não. Ela pode acabar de comer comida, mas ela quer tá grudada. Só Jesus. Ó. Vou pegar... Vou pegar... Esse daqui é o maior de flor da Bluestar. Pegou outro? Vou pegar esse aqui. Vou fazer aqui. E vou fazer a jubinha. Como? Eu fiz grossinha. Não tô fazendo de qualquer jeito, não, hein? Oi. Oi, Erika Ferreira. Eu tô fazendo do jeitinho que eu fiz mesmo, tá, gente? Espero que esteja dando pra vocês entenderem, né? Fiz. Depois eu vou pegar o cortador redondo. Esse é o cinco. E vou cortar o meinho. Ai, Gabi, eu queria que ela largasse o peito, que é só Deus. Mas eu fico com peninha, porque ela é muito piquitita ainda. Ó, cortei o meinho, gente. E aí, eu vou cortar o meinho dessas aqui, ó. Só Deus, né? Vocês vão passar a colinha, tá bom? Quer ela pra você, irmã Nete? É a minha pretinha, de mamãe. Viu, filha? A titia quer você, pai, ela. Ela não, titia. Ó. Já vi que dá. Antes de colar, a gente vai fazer a mesma marcação do pelinho do pescocinho. Ela é minha aluna. Deixa eu pegar essa aqui, que eu posso fazer mais rapidinho. Você vai marcar cada pétala dessa flor, que é a jubinha dele. Pocotá, pocotá, pocotá. Pocotá. Claro que aí vocês vão ficar fazendo bem melhor, né, gente? Porque aqui, pra fazer direitinho, só Deus. Oi, Jaciara Souza, obrigada. Beijo pra campo dos goitacazes. Não me arrasa, bonita. Ó, vocês vão passar cola, tá? Eu não vou passar aqui agora, mas vocês passem colinha. Maravilhosa, né? Você quer pegar o quê? Quer ver, né, vidinho? Vai lá, vidinho. Quer tentar aqui? Aqui? Ah. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Apareceu o vidinho. Calma aí. Pegou? Olha, o dele eu não sei. Eu sei que é esse daqui, ô, Gabi. Ele vem num kit com quatro peças. Ó. Eu peguei o maior, tá? Foi o que deu certinho. Eita, Paty, vai lá. Quer ficar ali, não, vidinho? Ó. Tá bem marcadinho. Com o laranja, a gente vai fazer o nariz, que não chega a ter nenhuma grama. O Ivanete, eu não dou nenhum deles, Ivanete. Quer macinha? Faz aqui. Faz aqui, assim. Assim. Eeeh. Pega aqui, assim. Esse aqui, assim. Assim. Ó, não chega nem uma grama. A gente faz uma coxinha. E a chata. Vamos ver se ele aqui. A gente vai fazer um triangulozinho, que vai ser o nariz, tá? Você vai apertando dos ladinhos, em cima. Até ficar do jeitinho que você quer, gente. Obrigada por todo mundo que tá aí, mesmo com essa confusão toda de dar peito, de tirar peito, não sei o que, não sei o que. Beijo, Lady Maria, lindona. Ó. E aí, você vai colocar aqui, onde você fez... Onde você boleou pra entrar o nariz, tá, gente? O meu não ficou certinho por causa da clarinha. Mas é que tá... Tá bonitinho, de mamãe. Ó. O sorriso dele tá de lado mesmo, tá bom, gente? É assim mesmo. E aí, vamos pras orelhas. Deixou pesar a orelhinha? Você gosta disso aqui, né? Ó. Tem 1.4 gramas. Pera. Pera assim, ó. Pera assim. Assim. Essa é a minha bolinha. É a minha bolinha. Não tá dando pra ver os comentários direito, tá, gente? Oi, Simone. Oi, Simone Silva. Lindona. Ó, bolinha. 1.4 gramas. Oi, Duda. Ó. Você vai pegar um boleador. Deixa eu arrumar um espaço aqui. Ó. Vou baixar mais um pouquinho. Porque clarinha tá dividindo espaço comigo. Ó. Achatei. Com o boleador. Com o boleador. E na outra mesma coisa. Achatei com o boleador. Ó. Desse jeitinho. Aqui nesse vãozinho, a gente vai colocar uma bolinha de massa laranja. Que é pra... Tá de acordo com a jubinha dele. Tá? Coloquei a bolinha aqui e vou achatar de novo. E com o outro eu vou fazer a mesma coisa. Não precisa ser uma bolona, não. Uma bolinha. Coloquei esse aqui, assim. Ó. Oi, Elisabeth Mendes. Desse jeitinho. A gente vai cortar só a pontinha aqui. Pra deixar retinho. Como se a gente fosse fazer um ursinho, né? E aí a gente vai colar. Se vocês quiserem botar uma pontinha de palito aqui. Pra sustentar, pode até ser. Mas como tem a jubinha atrás, não vai precisar. Que ele não vai cair, tá? Tá travando muito agora, mas a gente vai conseguir. Tamo quase no final, bonitas. Só falta mesmo pintar o sobrancelhinho dele. E... Colocar o rabinho. Pro rabinho são 3 gramas, tá bom, gente? Interior de Bragança, Yasmin. O papá aqui. O papazinho. Ó, vamos fazer uma coxinha alongada. Não muito longa, ó. Esse daqui são 3 gramas e... 6 centímetros, tá? Eu vou pegar uma bolinha de massa laranja. Eu sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Oi, Yasmin. Faço uma coxinha. Furo aqui. Ó. Vou encaixar. Passo uma colinha. Tá bom. Passei o DNA mesmo, que é mais rápido. Ó. E a gente marca. Só na parte laranja, tá, gente? E eu dou uma viradinha. Vou deixar assim. Como se fosse fazer um S. Boleio. Pra encaixar aqui. Oi, Freire. Ó o DNA, né, Raquel? Ó. Você pode deixar secando assim. Depois coloca um palitinho. Pode ser aqui até um... Esse... Essa fibra. Vou botar aqui, ó. Encaixo aqui. Pra sustentar. Agora eu vou passar a colinha. Eu falo passar a colinha. Parece até que eu tô... Falando pra sacolinha, né? Mas enfim. Esperem secar, tá, gente? Pra ficar direitinho. Vocês podem deixar secar que ele vai ficar em pézinho, assim, esse rabinho, ó. Ela tá se acabando aqui, Yasmin. Tá sovando massa, Lu. Ó. E aí, a gente pinta os cílios, a sobrancelha. Eu uso a tinta fosca pra artesanato, mas vocês podem usar... É... É... Outra PVA, acrílica. Vou pegar um pincelzinho aqui. Ó. Fiz a sobrancelhinha dele aqui. Se vocês quiserem botar a bolinha, assim, branca de tinta no olho, pode. Mas esse foi o modelo, né? Que ela me pediu. E eu tô fazendo conforme o modelo que ela tinha me passado, tá? Calma aí. Deixa eu subir aqui. Calma aí. Foi pro teto a câmera. Calma aí. Deixa eu botar o carregador. Ai, até suei colando a cara no colo, Jesus. Ó ela olhando aqui. Porque ela quer também aparecer, é bonita. Né, tê tê tê? Tá aqui brincando com a massa. Ó, e ficou, gente. Desse jeito. Tá? Esse não ficou tão bonito quanto o outro, né? Mas foi dessa maneira que eu fiz, tá bom, gente? Ó. Amassou aqui porque a Clarinha meteu o marcador ali, o cortador aqui na pata. Ó. Calma aí. Deixa eu pegar o outro aqui. Ó. Esse daqui eu deixei o rabinho secar antes de colar. Então já ficou mais firmezinho. Oi, Catia Faria e as Débora feitas. Amém, Nildélia. Obrigada, gente. Tá travando toda hora, né? A internet também me arrasa, mas tudo bem. Ó, vai ficar desse jeitinho. Vocês fazendo com calminha. Entendeu? Espera secar as partezinhas, né? No caso, o corpinho. Já deixa com furinho pra encaixar a cabecinha depois. Faz aqui uma coxinha, gente. Coloca um cabelinho. Ó. Eu coloquei aqui nesse o cabelinho. Tá vendo? Obrigada, gente. Ó. Eu uni também aqui embaixo as pontinhas dele. E fica lindo de mamãe. Obrigada, Jack. Que obrigada. Gente, olha. Mais uma vez, vocês me perdoem. Por esse vai e volta de clarinha. Carinha, mas não tem condições de ser diferente. Quando dá pra ser diferente, quando dá pra ser mais tranquilo, beleza. Mas tem vezes que não dá pra ser tranquilo, né? Eu achei que ia ser tranquilo porque ela tinha dormido, mas ela acordou. Mas eu sei que vocês já estão acostumados, né? Sabe que a correria é essa aí. Eu vou agora, vou botar ela pra dormir. Vou depois voltar pra cá porque eu tenho topo pra terminar de montar. Pra entregar amanhã. Tem que montar ele ali da Patrulha Canina. Então, mil perdões, mas eu faço de coração. De coração mesmo. Ai, Lu. Você também é uma fofa. Sempre aí ajudando, colocando link. O Mauro, a Maria, a Meirinha. Gente, muito, muito obrigada. De verdade. De verdade mesmo. Que Deus abençoe muito vocês. Obrigada pela paciência. Quem tá aí até agora. A Cris. A Flávia que apareceu. Minha amiga. A todo mundo, gente. Tá? Maria Cristina. Que Deus abençoe. Eu sempre falo isso. Isso não é em vão. É de coração mesmo. Entendeu? Posta sim, Maurinho. Me marca que eu quero ver. Então, gente. Deus abençoe muito. Muito, muito, muito. Hoje foi corrido assim. Foi doideira, né? Mas, geralmente, a doideira é outra, né? Se o marido tivesse acordado, seria bom. Mas, como ele tava muito cansado, eu nem fiz questão de acordar ele. Obrigada, Grácia. Deus abençoe. Deus abençoe. Já aqui um beijo no seu coração, tá? Fica firme aí. Cassinha também. Que Deus abençoe vocês. Oi, Alessandra. Tudo bem ali? É paz, meu amor. Obrigada, Meirinha. Ai, Yasmin. Levanta aí. Eu vou amar. Beijo no coração de vocês que já começou a travar de novo. Só Jesus. Eu gosto de despedidas longas, mas dessa vez não dá. Porque vai travar aí, vai cortar do mesmo jeito. Só Jesus na causa. Beijo, 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 beijo. Beijo, Rosa de Babi, pra vocês. Neinha linda, obrigada. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Ótimo final de semana. E não me arrasa, gente.